Após apresentar um Plano B que não é muito diferente do Plano A, Theresa May tenta reunir um número suficiente de deputados conservadores e unionistas irlandeses para conseguir um voto favorável para o acordo do Brexit como nos chelas. Uma das grandes questões em cima da mesa é da Irlanda. A Primeira-Ministra Britânica tem definido a solução de salvaguarda, conhecida como backstop, que pretende garantir que não haja controles alfandegários após o Brexit ao longo da fronteira entre as Irlandas. A Irlanda, país-membro da União, e a Irlanda do Norte, província do Reino Unido. Há uma oportunidade de ultrapassar uma situação de um acordo e de sida voltado apenas com uma pequena mudança, porque todos os lados dizem que o backstop, se de fato for usado, deve ser temporário. E se não for mais do que uma proteção temporária, é ficar claro o expedício que nunca poderá ser permanente. Os trabalhistas, por seu turno, querem tentar aprovar dezenas de amendas. Entre elas, há algumas que podem alterar o andamento do Brexit, a mais importante foi apresentada pela deputada trabalhista Yvette Cooper, que pretende a extensão do artigo 50, mas a chefe do Instituto Britânico, não quer avançar com este pedido, está convencida de que a União Europeia nunca o aceitaria.